Lembro o secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra... Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perco a dinheiro e perco amigo, só não quero perder Sua presença, Sua presença, Sua presença, Sua presença, Sua presença Não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o Marau, todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o Marau, todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o Marau, todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o Marau, todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar